Ah, é das pessoas que imitam animais? Ele imita uma chinchila com o rosto! É idêntico! Qual o seu nome? Thiago. Thiago, você tá com uma coleira, é isso? Sim. Que animal você imita? Cachorro. Ele fez cocô no palco, gente. Não tô acreditando. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior, você imita que bicho? Um cachorro. Mas não vale au au. Não vem com au au pra cima de mim. Eu quero um cachorro de verdade. Peraí. Não, mas achei fraco. Isso aí qualquer não faz. Esse idiota aqui faz também. Faço também. Faz isso aí. Melhor que você. Vai, mijou em você, inclusive. Não, não. Você tem quem aí? Vem pra cá, um pitbull. Eu tô com esse pequeno litorrinho cozinho. Qual o seu nome? Rayane. Rayane, que animal você imita? Javali. Porra! Eu não sei nem... É teu parâmetro pra saber como é um javali. Se você tá fazendo certo ou não. Como é que é? Não é rasgar papel. Chama-se ranho. Isso é apenas catarro e coriza. Esse é um javali. E você tá com quem aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Rua. Rua, que bicho imita? Gorila. Talvez a gente possa ser preso, mas eu vou te pedir. Imite um gorila. Eu diria... Ele pareceu o David de Brasil sendo assaltado. Sabe? Eu tô com uma conversinha. Eu não sei. Quem que você tem aí? Eu tô com uma floresta, com vários animais, onde a gente tem bichos saindo daqui. Qual o seu nome? Vitória. Vitória aqui? Você limita algum animal? Não, não. Ah, entendi. Eu vou comer um pouco de dicas de alimentação. Tipo um quadro Bela Gil da vida. Oi, gente. Oi, pessoal, galera. Eu tô aqui hoje. Sou a Gabriela Pugliese. Oi! Hoje vou apresentar o meu primeiro quadro de culinária. Gabriela Gil aqui com vocês. É... Pra começar, tá aqui. Pra todo lugar que vocês forem, levem a marmita. Porque é muito fácil ficar saudável com a sua própria marmita, né? Afinal de contas, você já tá com ela. Não tem que comer a comida dos outros. Você abre a sua marmita, bota na mesa, pega a sua colher, joga a marmita, né? Não precisa ser muito educada, porque foda-se. E aí, a gente vai misturar agora a batata com nada. Vamos comer a batata. Amassada. Porque é bem melhor, porque a digestão é bem mais rápida. Uma vez que a gente não tem que mastigar pra engolir, a gente já engole ela amassada. Tá? É... Se você não tiver a colher, ou enfim, você pode dar um murro assim como eu dei agora. E comer a batata. Ha! Mentira! E aí, você pode se jogar a batata e pode jogar no colega que tá atrás. Porque ele tá com aquele cheeseburger que você queria comer. Na verdade, você não pode, porque você é fitness. E você tem que fingir que a sua comida tá maravilhosa. Se você quiser, você bota na cabeça, né? Bota cheira, batata, faz o que você quiser, porque é muito saudável. E ela, talvez, serve como creme da pele, você sabe, né? Não faz isso. Acabei de me maquiar aqui. Boa, salve, bota! Aê! Agora é a vez de Tatá fazer a mão. Quem vem? Só que meu braço é curto. Qual é? A Nina, não? Que é? Ah, é a Bianca. Bota a mão aí. Tira. Tira. Tira dela. Eu não podia fazer isso, você vê. E tá começando mais um programa. Segura pra não cair, tá? Sustenta bastante. Agora eu vou ensinar pra vocês uma dica de quê que eu vou ensinar. Dito bem, tá? Mas a gente conversa depois. Chega de... não, não, não. Vou falar sério aqui agora. Vou pegar um turbante, um lencinho. Entendeu? Você pode usar de várias maneiras. Número um, você pode torcer bem bastante. Tô com uma coceirinha leve, mas aí você pode colocar na cabeça. Você tampa o rosto e deixa só a boca que tá na moda, tá? Ah, não. Pode aparecer os olhinhos de repente. Se você quiser, aí você amarra, faz esse style maravilhoso, viu? E deixa depois assim também. E aí você... É uma coisa mais... Essa é a última tendência, tá, meu amor? É, isso aí é pra você que tá com probleminha e quer sair na rua sem que as pessoas percebam você. No caso de Tata e Fábio, é ótimo, entendeu? Porque ninguém vai reconhecer mesmo, tá? Agora você pode tirar, se quiser. Não, mas ela não quer. Mas se não, tudo bem. A gente pode permanecer. Boa saúde, boa! Vamos lá, vamos pra próxima. Você sabe que vai acabar a sua vida agora, né? Das três, você mais se ferrou. E começando agora o programa de maquiagem maravilhoso pra você de casa. Quer comprar? Quer se divertir? Quer fazer um super kit pra você viajar? A gente tá aqui agora com ela que vai ensinar pra gente dicas de maquiagem. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona, querida. Ai, caralho. A gente vai começar então com um batom vermelho, que é super tendência. Eu vou retocar o que eu já estou passando de leve. Só encosta um pouquinho nos lábios, dando batidinhas assim. Pronto. Retocado o batom. Faltou outro lado. Mas você quando quer usar batom de blush, como é que faz? Como é que é? Quando quer usar batom de blush, como é que faz? Aí a gente testa na coleguinha que está aqui ao lado. Mas quando ela tem energia aos seus produtos. Esse aqui? Esse aqui é um batom líquido, é nova tendência, você também passa nos lábios. Vem! Ou você pode fazer uma nova brincadeira, que é passar nos queixos. Nos queixos, né? Pepeca. Ah, cadê pepeca? Pepeca, vem cá. Pepeca, vem aqui. Menina, isso aqui é? Aí a gente pode testar nela também, todos os nossos produtos, que são maravilhosos. Vamos testar no queixo. Nos queixos. Aí, ó. É a nova tendência, dá uma corada. E não utiliza o produto depois, devido a pepeca com substâncias tóxicas nesse aqui. Eu acho que vale um selinho no queixo dela. Ah, vale. Já ficou maquiado. Você vê? Vai dar um selinho no queixo dela, só pra gente ter isso. Ah, que coisa mais linda. Ó, já hidrata os lábios também. Fica ótimo. E esse aqui é o blush, que dá uma saúde, dá uma corada. É, você passa nos peites. Dá uma sofradinha. Quer mais? Quer mais alguma coisa aqui útil? Acho que é isso. Eu tô com uma pequena rinite, a gente volta já já. Já deu, já deu. Não quer pegar isso aqui? Isso é pra pentear a sobrancelha. Maravilha. A gente quer saber se vocês entendem de internet de verdade. Você sabe responder perguntas? Sabe de onde vem a internet essas informações? Nossa, eu sou assim, um peixe fora d'água. Por incrível que pareça, eu não sei muita coisa de internet, juro. Vocês sabem, meninas? Nada. Depende. Eu sou mais perdida. Eu sou muito também. Aqui o quadro é o seguinte. Se responder errado ou não responder, sensualiza. Pergunta. Vou perguntar pra quem? Eu vou perguntar pra Nina. Nina, quem criou a World Wide Web, WWW, em 1992? Essa tá fácil, vamos ver. Essa é fácil. Tem opções? Não tem opções? Tá. O cientista o quê? Ela nem entendeu a pergunta. Responde ou sensualiza? Não, não. Ah, é tudo pra sensualizar. Não, pera. Tem que ter alternativa. Não tem respostas fáceis. Alternativa. Responde G2 e sensualiza. Alternativa A. Sensualiza? Alternativa B. Sensualiza? Alternativa C. Responde ou sensualiza? Não faça a menor ideia. Sensualiza! Ai, não pode nem ser ateu. Lésbicas? Lésbicas? Não. Aí já vira quatro. Pra você a pergunta é mole. Pergunta pra ela, Tatá. Próxima. Qual a frase meme da garota que apanhou da escola, na escola caiu no chão, levantou e perguntou se ela já tinha acabado? Gente, eu sabia essa. Eu juro por Deus que eu sabia essa. A placenta tem que te ajudar. Acabou, Jéssica. Eu juro que essa eu sabia. Na verdade, na verdade. De tanto que postaram no meu Instagram. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica. E eu falei o quê? Acabou, Jéssica. Se tivesse no solo entrando, sensualiza! E aí, eu nunca imaginei que fosse afim de mulher. Mas parece que chegou o dia. Bianca, dá só olhando a resposta aí, Tatá. Ela não sabe ler, não, Fábio. Qual a diferença entre memória RAM e memória ROM? Pegou no meu ponto fraco esse negócio de computador que eu usei mesmo. Olha só, vou até... Vou ler em inglês. Alternativar. Random Access Memory. E a outra, Read Only Memory. É sozinho... Ela só sabe o only, né? Ou é sozinho, que eu sei que tem. O outro não é. É pra galera. É pra diferença. Acertei. Um é usado pra armazenamento temporário de dados. E o outro pra memória só de leitura. Viu? Só. Acertei. Acertei. Acertou só o só. Então o só sensualiza pra gente. Vai, segura neste pau. Essa é pra você cair umas fáceis. Serroma mole. Tese. Quantos megabytes tem um gigabyte? Caraca, é muito burro eu errar, né? Não, eu não saberia. Mil. Ela leu, ela leu, tá certo? Pela minha vida que não. É mesmo? Pela minha vida que não. Tá certo. Um gigabyte tem mil megabytes. Caraca, eu sou muito inteligente. Desculpa. Chutou bem. Não, não. Isso eu sei. Isso é o pavor da mulher com a saia curta. Não sabia. Não faço ideia. Isso eu sempre soube. Pergunta. Vou perguntar pra vocês duas. Pergunta. O que é o HTTP antes do www? É o negócio de... Que direcinho? Que que é? Como é que chama? Que direcinho quer dizer? Que é um protocolo usado pra transferência de dados na internet. Mas qual que é o nome? É... Hã? Nem a resposta certa que eu dei elas não conseguem reproduzir. Como que é? Responde ou sensualiza? Calma aí. Não, fala de novo. O que quer dizer o HTTP? O que quer dizer? Ele respondeu? Me ajuda, amiga. Mas você já respondeu? A meia hora, meu amor. Sensualiza! Até o chão! Eu não sei nada. Quem quer responder uma pergunta de internet pra sensualizar aqui? Ah, você. Vem. Conhecer a Gabriela? Lógico, eu sigo ela. Segue ela? Olha aí que fofo. Então, qual é o endereço IP do computador da minha casa? Sensualiza! Vai! Se solta, Mona! Vai! Vai! Ah, que eu sabia!